quando eu dou um mínimo para a pessoa guardar, para poder ter comunhão e adorar junto com o judeu eu não estou anulando a lei não eu estou afirmando a lei eu afirmo a Torá quando eu dou quatro mandamentos para os gentios guardarem, eu não anulo a Torá não eu estou afirmando a Torá, eu estou confirmando a validade dessa lei olha, isso aqui é o mínimo que vocês tem que fazer porque vocês são iguais vocês não são prosélitos olha aí pessoal vocês não são prosélitos vocês são iguais conosco, vocês são co-herdeiros vocês são co-participantes vocês são co-cidadãos vocês são iguais é o status é igual vocês não viram judeus vocês não devem se converter, sabe por quê? porque Shmai Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad ouve Israel, o eterno nosso Deus o eterno é um Deus por acaso é Deus só do judeu? não faz Paula essa pergunta lá em Romano não é Deus por acaso só Deus do judeu? ou é o Deus também dos gentios? sim, é o Deus dos gentios então, a pessoa que é aceita no reino de Deus sem precisar virar judeu se converter ela está proclamando afirmando o Shemá ela está confirmando que Deus é o Deus de toda a terra e Ele é o meu Deus sem precisar virar judeu que se você precisar virar judeu pra entrar no reino de Deus Deus não é o Deus de toda a terra ela é Deus só de Israel olha pessoal, pensa olha a cabeça de Paulo por que que Paulo proibiu a circuncisão? e é norma é a regra de Paulo em todas as igrejas ele proibiu a circuncisão por que que Paulo proíbe a conversão ao judaísmo? porque quem converte ao judaísmo pra fazer parte do reino de Deus está negando o Shemá está negando o monoteísmo está negando a maior premissa a maior premissa o mandamento número um de Israel ouve Israel Adonai, o nosso Deus Adonai é um então ele é o Deus do gentio também o gentio não precisa virar judeu pra servir esse Deus porque se precisar aí o Deus não é o Deus de toda a terra é Deus só de Israel meu irmão abre a sua cabeça então Pedro decide ali esse é o tipo de Torá que vai ser entregue a vocês que vocês são co-herdeiros conosco mas tem um mínimo tem um mínimo você não pode agir igual os filhos de Israel não podiam agir mais em Canaã como eles agiam lá no Egito você também você saiu lá do Egito não haja agora no reino como você agia lá atrás meu irmão tem um mínimo é só um mínimo é só um mínimo